E aí galera do String, eu sempre comento que Tupan é um dos maiores produtores de amendoim da América Latina, talvez do mundo, né? E aqui é uma das empresas, a Menco, uma das gigantes do amendoim, tá? E aqui é onde o amendoim é tratado, né? E exportado para muitos países, ok? E deve ter, beirando aí, uns 30 mil metros de área construída. Essa aqui é uma das empresas que tem em Tupan, que atua no ramo do amendoim, ok? Vamos continuar essa caminhada, que hoje eu estou andando pela rodovia, aí. Até o próximo take. Aí galera do String, isso aqui é uma plantação de amendoim. Mas é interessante que eu mostrei para vocês uma das grandes empresas que comercializam produto, né? Amendoim, aqui do lado dela, já tem, do lado dela, a Menco, né? Olha o tamanho daquela empresa lá, gigante. Aí uma lavoura grande, muitos alqueiros de amendoim aqui. Isso aqui é uma delas, que tem aqui milhares e milhares de hectares de amendoim, transformando a Situpan na capital do amendoim. É isso aí, galera. Vamos caminhar, que tem muito carreador pela frente. Vamos nessa! Aferta a tampinha e relaxadamente erra a tampinha. Estou aqui nessas ruínas de estrada de ferro abandonada há muito tempo. Eu vou tirar daqui já, porque não deve deixar aqui, né? Vou tirar essa, amarrei uma garrafinha aqui e vou mostrar para vocês. Tirar tudo aqui, para deixar sujeira, milhares de amarras. Eu queria colocar a munição dentro, mas rebentou a tampa, né? Mas ele pegou raspando na tampa. Então, galera bem, acertando e errando, né? E é assim que a gente vai levando, né? Acertando e errando. Deixa eu guardar essa tampinha aqui. Depois levar para... Agora eu vou pegar a latinha, porque a latinha voou longe. Vamos lá. Vou pegar a latinha também. A munição faz uma... Ai, guardei. Guardei a munição aqui dentro ainda. Mas é isso aí. Vou tirar daqui dentro, porque amassou tudo e prima tem que cortar a mão. Então, vamos lá. Olha o regaço que faz uma... Né? Estou aqui na estradinha de ferro abandonada, né? Tanto de um lado como do outro, olha lá. Virou uma mata no meio da estrada de ferro. Eu já caminhei nessa região aqui por algumas vezes. Mas vamos nessa. Vamos continuar andando, que tem muita ferrovia abandonada pela frente. Olha aí, galera. Centenas de... Centenas de... De cabos... Tendo cortado, né? Cabo de nylon. É isso aí. Olha a máquina trabalhando aqui. Ah, aqui tá. Só cortando, só cortando. É isso aí. Só daqui saíram... Vão sair... Só dessa placa aqui umas... Quase duzentos... Duzentos cabos. É isso aí, galera. Essa foi uma acertada na mosca. Esse cabo BR... BRN, né? Nylon. Tem uma pegada muito confortável. Você pode dar muitos tiros que ele não cansa a mão, tá? Então é algo assim bem confortável. Muito bom. Um cabo bem uniforme. E vou dar uma dica também. Quem gosta de atirar à noite, às vezes... Por ele ser branco, facilita você ver o ponto de mira. Ok? É isso aí. Cabos BRN. Revolucionário. Uhum. Tchau. Obrigado.